Essa semana, apesar de momentos difíceis, Deus me chamou e ele fez eu aceitar ele como meu salvador. No vídeo de hoje temos uma história emocionante. É sobre a Helena, filha caçula do apresentador Rodrigo Faro, que aos 11 anos de idade decidiu compartilhar sua jornada de fé com o mundo inteiro. Então se preparem para uma dose de inspiração e alegria. Vamos nessa? Na última terça-feira, Helena, a filha mais nova de Rodrigo Faro e Vera Viel, surpreendeu os seus seguidores com mais de 40 mil seguidores do Instagram. Ela fez um vídeo muito especial, onde compartilhou a sua descoberta recente e profunda, que é a sua fé em Deus. E essa semana eu me curei e eu recebi a paz do Espírito Santo e percebi que ele está em mim e que ele me ama. Eu encontrei o amor de Deus e dei minha vida a ele. Com apenas 11 anos, Helena decidiu entregar o seu coração a Deus e aproveitou essa semana para mudar o seu pensamento e seguir o novo caminho. Ela explicou no vídeo que sentiu que Deus lhe deu essa oportunidade para transformar a sua vida. E não parou por aí. A postagem da Helena tocou muitos corações, recebendo mais de 23 mil curtidas e centenas de comentários. Fora o compartilhamento em outras redes sociais. Entre os comentários estavam as mensagens carinhosas de seus pais. Rodrigo Faro expressou seu orgulho pela filha abençoada. E Vera Viel deixou um emoji de coração, mostrando todo o seu apoio e amor. Assista só o vídeo. Oi gente, a gente está de férias, né? E essa semana eu fiquei muito em casa e eu estava pensando. Essa semana, apesar de momentos difíceis, Deus me chamou e ele fez eu aceitar ele como meu salvador. E essa semana eu me curei e eu recebi a paz do Espírito Santo e percebi que ele está em mim e que ele me ama. Eu encontrei o amor de Deus e dei minha vida a ele. E ele me deu essa semana como uma oportunidade de mudar de pensamento e seguir apenas a ele. Não tem um amor igual e ele virou totalmente a prioridade da minha vida. E aqui, gente, eu separei um versículo que o meu bispo me mostrou. Que é esse aqui, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E sim, gente, sem Deus a gente não pode fazer nada, porque ele que está no comando e ele é a nossa vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de eu estar compartilhando esse momento com vocês. E é isso. Estou muito feliz na paz do Espírito Santo. Beijo. É incrível ver uma jovem como a Helena, aos 11 anos de idade, tomando uma decisão tão importante na sua vida. E o principal, compartilhando isso de uma maneira tão aberta e corajosa. Com certeza, esse vídeo inspirou muito dos seus seguidores até refletir sobre as suas próprias jornadas ou a sua vida com Deus. Foi muito especial. Parabéns, viu? E aí, o que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários o que mais te inspirou nesse vídeo e se você já teve alguma experiência semelhante a essa. Não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, sempre sobre o mundo gospel. Então, se você quiser ficar bem informado, já se inscreva e ative o sininho de notificações. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E aí Legenda por Sônia Ruberti